Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vou responder outra dúvida. Posso cadastrar carro sem ar-condicionado na Uber? A resposta é sim. Você pode cadastrar um carro sem ar-condicionado. Quando eu fui, eu não sabia se o meu cadastro ia ser aprovado ou não. Eu mandei os documentos do meu Peugeot dos anos 16. Ele não tinha ar-condicionado, mas ele tinha quatro portas e estava dentro do ano aceitável pela Uber. Ele era 2008, 2009. Aqui em Curitiba pode carro até 2008. Então, eu mandei o documento dele, mas eu nunca fiz Uber com ele. Eu nunca rodei com ele. Assim que meu cadastro foi aprovado, eu já fui atrás e comprei esse J3 aqui. Ele tem ar-condicionado, direção, sensor de ré. O carro é completasso. Muito bom o Jack, por acaso. Então, assim, um camarada comentou lá. Eu tenho um Palio 2015 e meu carro não tem ar-condicionado. Eu posso fazer Uber com ele? Cara, poder você pode, mas você vai estar fora das regras da Uber. Principalmente se for num lugar quente aí, numa cidade quente, ou até se você pegar um dia de calor, alguém vai pedir pra você ligar o acondicionado do teu carro. O que você vai fazer? Vai falar, ah, não tá funcionando, ah, não sei o que. Cara, vão te reportar pra Uber. Vão reportar que o seu carro não está de acordo. Se isso acontecer dois, três reports, você vai ser excluído da plataforma. Por quê? Você não tá seguindo o compliance. Você não está seguindo o acordo. O acordo é que o seu carro tem que ter ar-condicionado. Então, assim, se você quiser aí só cadastrar o carro, fazer aí uma experiência na Uber, às vezes dois ou três dias, acredito que tudo bem. Mas se você realmente quiser trabalhar como Uber, você vai precisar arrumar um carro com ar-condicionado. Eu não recomendo vocês ficarem rodando sem. Principalmente se você for fazer Uber de dia. Não tem como você rodar em meio dia, sol na lata, esquentando, o carro fervendo, sem ar-condicionado. Vai colocar o passageiro dentro de um forno, ele não vai se sentir confortável, ele vai pedir o ar-condicionado e você vai dizer que não tem. Então é isso aí, pesado. Carro sem ar na Uber? Não pode. Eu não recomendo, eu recomendo vocês sempre seguirem as regras da Uber. Por quê? Como qualquer empresa, vai ter os seus acordos, vai ter as suas regras. Na minha empresa aqui que eu trabalho, tem as minhas regras e eu tenho que seguir. Então, sigam as regras da Uber, tem o ar-condicionado no carro de vocês. Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês. Está gostando dos vídeos? Deixe o gostei. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário. Se quiser falar comigo, tem a minha página lá do Face. Qualquer outra dúvida, se tiver alguma sugestão de tema, deixe aí no comentário. Eu vou pesquisar, vou fazer um vídeo para vocês. Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês.